Não é uma tarefa fácil, mas a gente tem que confiar e acreditar na capacidade das pessoas de refletirem sobre o que aconteceu no Brasil, não só em Minas Gerais. É uma campanha, eu diria, baseada em três eixos. Primeiro, a verdade, dizer a verdade para as pessoas, dizer exatamente a situação do Estado, a crise estrutural que o Estado vive, que não é só desse Estado, é da maioria dos Estados da Federação, é uma crise do Pacto Federativo e a origem dela tem a ver com o desequilíbrio da Previdência Pública, é a mesma crise fiscal da União. Então, explicar isso claramente para evitar que propostas mistificadoras ganhem espaço nesse terreno eleitoral, porque vão aparecer muitas, vão aparecer só. Esse é o grande desafio. Eu acho que a população mineira tem maturidade suficiente hoje para entender essa questão. Tem uma crise estrutural no Estado, ela vem desde muito tempo, ela podia ter sido, ou pelo menos ter começado a ser enfrentada nos governos dos tucanos, não foi. Ao contrário, eles aprofundaram essa crise ao deixarem completamente de lado qualquer solução mais consistente para a questão da Previdência Pública e ela explodiu agora, junto com ela a recessão econômica, junto com ela esse bloqueio formidável que nós estamos vivendo do governo Temer contra Minas Gerais, nós temos vários exemplos disso. Tudo somado é que dá. Essa situação de crise tem que ser mostrada, explicada, e eu acredito que aí é um dos eixos, dizer a verdade. O outro eixo é mostrar que nós temos um governo que é outro modelo, um modelo completamente diferente do que foi feito no passado em Minas Gerais. É um modelo que, de fato, ouve as pessoas, dialoga, abre a participação popular, por isso criamos os fóruns regionais de governo em todas as regiões, as assembleias onde se define a prioridade daquela região e, aos poucos, a população percebeu, aliás, já tinha percebido em 2014, por isso eu fui eleito, que o Estado estava abandonado, estava esquecido. Os tucanos governaram de costas para a população, de costas para o interior do Estado, de costas para Minas Gerais. Mostrar o modelo e, finalmente, definir também, deixar bem claro qual é o nosso campo. Nós somos do campo democrático popular, nós somos do campo do Lula, do campo da Dilma, do campo daqueles que defendem o povo brasileiro, os injustiçados, os pobres, os oprimidos. E o outro lado é o outro lado. Eu tenho muito orgulho de ser desse campo, eu tenho muito orgulho de ser liderado pelo presidente Lula. Parece que o nosso adversário não tem nenhum orgulho, pelo contrário, tem vergonha de ser liderado pelo senador Aécio Neto. Isso também vai ficar claro e vai fazer parte da decisão de voto que os mineiros vão tomar em outubro. Nós mostramos essa crise fiscal, a gente mostrou isso, eu achei que de forma, naquele momento, achei que era uma forma muito contundente, mas, infelizmente, não foi. Eu acho que tinha que ter sido mais contundente. Como é que nós mostramos? Nós retiramos da Assembleia o orçamento que estava lá, apresentado pelo governo que nos antecedeu, pelo governo do Anastasia, que era um orçamento falso, mistificado, que mostrava um superávit fictício de 1 bilhão e 700 milhões, alguma coisa assim, 1 bilhão e 700 milhões de reais, para o primeiro ano, para o ano de 2015. Era mentira, era mentira, era uma mistificação. Nós retiramos, refizemos o orçamento e apresentamos o orçamento real na Assembleia, com um déficit, já no primeiro ano, de 7,8 bilhões de reais. Em quanto? Aprovado, aprovado, unanimemente pela Assembleia. Portanto, nós mostramos, de início, que o Estado estava quebrado e tinha um déficit de 7,8 bilhões. Daí para frente, o déficit se repetiu, nós conseguimos, no máximo que, o máximo de esforço que fizemos, conseguimos estabilizá-lo e não aumentou, está em torno disso, 8,8 e pouco bilhões, mas é um déficit devastador, gerado, volto a dizer, pela crise da Previdência Pública. Todo o déficit de Minas Gerais, hoje, é causado pelo desequilíbrio entre a receita previdenciária e o que se paga na folha de aposentados. E, para isso, nós tínhamos possibilidade de ter resolvido antes, sabe? Tinha sido criado até um fundo, que era o FUNPREN, e que foi extinto pelo governo Anastasia em 2013. O Anastasia mandou uma lei para a Assembleia, extinguiu o fundo, sacou os 3,2 bilhões, se não me engano, que tinha de saldo, apropriou disso no Tesouro e gastou com despesas correntes. Não capitalizou o fundo, coisa que nós vamos ter que fazer agora. Mas, enfim, essa é outra discussão. Se o fundo tivesse sido capitalizado, o que ajudaria aí no déficit, pela proporção entre o fundo e o rombo fiscal? Não ajudaria tanto, não vou dizer que resolvesse o problema, mas era o caminho de resolução do problema. O fundo teria que ser, a cada ano, mais capitalizado. É o que nós estaríamos fazendo agora. Mas ele foi no caminho inverso, extinguiu. Ele não tomou qualquer providência, enxou a máquina, enfim. Essa é uma discussão que nós vamos ter que fazer ao longo da campanha, mostrar a origem da crise fiscal de Minas Gerais e como essa crise só pode ser resolvida com uma mudança profunda do sistema de previdência pública, que só pode ser feito também com a mudança federal. Por isso, é importante eleger o candidato da presidenta da República do campo democrático popular. Eleger o presidente Lula ou quem ele sugerir que seja o seu candidato, caso ele não possa ser eleito. Por quê? Porque nós precisamos fazer uma reforma da previdência, não essa que o Temer tentou fazer, tirando o direito dos trabalhadores públicos, tirando o direito dos aposentados. Não, não é isso não. Fazer uma reforma séria, preservando os direitos de todos, mas criando uma outra fonte de financiamento da previdência pública, tanto dos Estados quanto da União, que não seja apenas os impostos correntes. Isso não pode se prosseguir, a União vai quebrar de vez, como já está no caminho, e os Estados, a maioria, já estão praticamente insolventes. Pois é, esse encontro de contas tem vários componentes. Um deles, que talvez seja o mais importante para Minas Gerais, é a questão da lei Candir. O crédito que nós temos acumulado da lei Candir. Como em 96 foi aprovada essa famigerada lei, que tomou o nome de lei Candir, que impede os Estados de tributarem as suas exportações, em geral, não é só exportações de manufaturados, que teria até algum sentido não tributar, mas exportações também de produtos primários, de commodities. Isso gerou para Minas um prejuízo somado, nesses anos todos, a valores de hoje de 135 bilhões de reais. É um mundo de dinheiro que foi subtraído de Minas. E que tem que ser devolvido, a própria Suprema Tribunal Federal já reconheceu isso. Então, esse encontro de contas não avançou com o governo Temer. Ao contrário, está tudo paralisado, realmente é um governo que despreza a questão federativa. Por isso, volta a dizer, a importância de eleger um presidente da República comprometido com essas causas, comprometido com o verdadeiro ajuste fiscal que tem que ser feito. Que não é o ajuste que o Temer apregou e apregou, que os neoliberais apregou. É outro tipo de ajuste. É um ajuste voltado para refazer a capacidade de investimento dos Estados e dos municípios, para o Brasil poder crescer de novo. É nisso que eu acredito, é para isso que nós vamos trabalhar. E, respondendo a sua primeira pergunta, Nascida, é por isso que eu sou candidato à reeleição. Olha, nós avançamos bastante, viu? Primeiro, nós identificamos, eu acho que ficou de forma muito clara, nós identificamos as reais potencialidades do Estado. Não é ficar imaginando que nós vamos construir uma base aérea espacial, ou um reator atômico, ou um acelerador de partículas. Não é isso. O avanço se dá naquilo para o que você já tem vocação e já tem capital acumulado, capital humano, capital tecnológico e capital também econômico. Então, nós avançamos na produção agrícola muito, na certificação dos produtos típicos de Minas Gerais, como o café, a cachaça, o queijo. Parece pouca coisa, mas hoje todos esses produtos têm grau de exportação, têm nível para ser exportados, graças aos programas de fortalecimento dessas cadeias produtivas que nós fizemos no nosso governo. Mesma forma, a gastronomia mineira. A gastronomia é um grande ativo de Minas Gerais. Nós fizemos no início do governo, foi uma pesquisa nacional, perguntando, uma pergunta simples, para todos os pesquisados, em todos os Estados do Brasil. Quando você ouve a palavra Minas Gerais, quando fala Minas Gerais, qual é a primeira coisa que o senhor lembra? Unanimamente, a comida mineira, a culinária mineira. Ora, isso é um ativo mercadológico poderosíssimo. Então, nós criamos um programa de apoio à gastronomia mineira, que se chama Mineiraria, que é a cozinha mineira, ou a gastronomia mineira. E avançamos muito nessa direção. Eu diria que hoje Minas está qualificado para disputar internacionalmente qualidade gastronômica com qualquer outro país, com qualquer outra cozinha do mundo. Estou dando esses exemplos para mostrar o artesanato mineiro da mesma forma. Eu estou dando esses exemplos para mostrar como é diferente o modelo de governo. Em vez de sonhar com coisas estratosféricas, realizar aquilo com o que o mineiro sabe fazer e sabe conviver bem. Claro, além disso, nós apostamos muito no eixo tecnológico também. Nós hoje somos o Estado que tem a maior quantidade de startups em funcionamento. Temos um programa de aceleração de empreendedores, de aceleração de startups de muito êxito, muito vitorioso. E atraímos empresas com o clima que foi criado em Minas, de segurança e de atração de investimentos. Melhoramos a legislação ambiental, melhoramos no sentido de desburocratizá-la, facilitar para o investidor sem abrir mão das exigências ambientais. Reduzimos muito também as exigências tributárias, aproveitamos bem esse mecanismo dos regimes especiais tributários e oferecemos à empresa e ao cidadão que quiser vir morar em Minas um ambiente de segurança. Hoje, a segurança em Minas Gerais é campeã do Brasil. Os índices de criminalidade estão caindo, do ano passado para esse ano, caíram mais de 30% o número de ocorrências de crimes violentos em Minas Gerais. Isso é, obviamente, também um ativo importante para atrair empresas e investidores. As decisões de investimento do governo e as decisões de políticas públicas. Minas, como já dizia Guimarães Rosa, Minas são muitas. E, de fato, são o mesmo. As regiões são muito diferentes. O sul, o norte, a zona da mata, do centro-oeste, o triângulo em relação ao Vale do Jequitinhonha, ou ao Vale do Mucuri. As regiões são muito diferentes, com culturas diferentes, com economias diferentes. Então, você tem que contemplar isso também de forma específica. O Fórum Regional é um mecanismo, é uma grande assembleia das lideranças de cada região. Lideranças políticas, religiosas, de trabalhadores, de empresários, estudantis, de movimentos sociais. Você reúne todos num grande seminário. Nós já fizemos duas rodadas dos fóruns regionais, porque ela é mais ou menos bianual. E ali você recolhe as reivindicações, as demandas da região. Prioriza, discute a prioridade, porque não tem dinheiro para fazer tudo. Então, você prioriza de acordo com a demanda da região, aquilo que pode ser feito. E está dando muito certo, está melhorando a vida das pessoas. Sem dúvida nenhuma, eu acho que no Brasil inteiro, a grande discussão vai ser a mesma, que é essa definição de dois campos distintos. Um campo exemplarmente representado e liderado pelo presidente Lula, esteja ele preso, condenado ou não, ele é a grande liderança desse campo e, portanto, as propostas que vão vir por ali. E o outro campo, que esse sim está hoje fragmentado, é a busca de uma representação que oscila de Bolsonaro, num extremo, até a tentativa de construir um candidato tucano, que supostamente seria o Alckmin, nesse outro campo. Não sei qual dos dois, ou se vai haver outro. O fato é que esse outro campo, que é o campo antipopular, antinacional, o campo do golpe de Estado, da regressão, do retrocesso, esse está à busca de um personagem que o lidere. Nós não temos esse problema. Nós temos a nossa liderança, está consolidada, é líder nas pesquisas e acho que temos chance muito grande de ganhar as eleições e colocar o Brasil outra vez no trilho do crescimento, do desenvolvimento econômico. Obrigado. 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 Obrigado.